Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa oitava aula de português para o sétimo ano. E hoje nós vamos falar sobre o que é advérbio, quais são os tipos de advérbios, o que são verbos, alguns tempos verbais e o imperativo dos verbos. Vocês vão, na verdade, relembrar porque vocês já estudaram isso em aulas anteriores, ok? Então, advérbio. Adverbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, por exemplo, Olívio reclamava muito. Muito, que é o advérbio, está modificando o verbo reclamar. Um adjetivo, a árvore é muito bonita. O advérbio muito está modificando a palavra, na verdade, o adjetivo bonita, tá? E outro advérbio, por exemplo, Toninho comia muito bem. Adverbio de lugar. Vamos olhar uns exemplos. As crianças que crescem aqui são muito inteligentes. Pegue aquela chave ali e a comida daqui é temperada com pimenta. Observe que são advérbios que indicam, que dão a ideia de lugar, ok? Adverbio de tempo. Por exemplo, hoje em dia, ninguém mais me segura. Fabrício chegou em casa mais tarde. Passamos a ter respeito quando o homem chegou à lua. Observem que esses advérbios, o hoje, o mais tarde e o quando, também dão ideia de tempo. Advérbio de modo. Vamos olhar os exemplos. O bom falar do português é aquele em que todo mundo entende. O velhinho caminhava lentamente até a porta. E meu pai estava sentado comodamente em sua poltrona. Vamos olhar este exemplo aqui. O velhinho caminhava lentamente até a porta. Eu poderia dizer que o velhinho caminhava até a porta. Mas o advérbio lentamente dá uma característica maior, um significado maior à frase. Significa que ele não andava rápido, mas que ele andava muito, muito devagar, ok? Advérbio de intensidade. Olhemos os exemplos. O moço pouco escutava quando o carro passou a toda velocidade. A licinha ficou muito feliz com o seu presente de Natal. E Roberto deixou um bocado de fotografia em seu quarto antigo. Observe que o pouco, o muito, um bocado e vários outros advérbios de intensidade dão uma ideia, uma significação maior ou menor daquilo de que quer se dizer. Ok? Advérbio de negação. Os exemplos. Nunca nos esqueçamos de agradecer a Deus por tudo. Júnior sempre estuda antes da prova, mas nem sempre passa. Tadeu não chegue tarde hoje. Então, são advérbios que indicam negação, que querem dizer não de uma outra forma. Advérbio de dúvida. Às vezes, ela pega o mesmo ônibus que nós. Ricardo costuma ajudar, mas nem sempre é reconhecido. Ana se atrasou. Talvez ela esteja no trânsito. São advérbios que indicam dúvida. Agora, com base no que nós estudamos, é a sua vez de praticar. Olhe, façam esse exercício. Observe as frases a seguir e sublinhe os advérbios e indique que tipo de advérbio ele é. Letra A, talvez volte mais cedo. Letra B, hoje a cidade é mais movimentada do que outrora. E letra C, as aves que aqui existem não são como as mesmas aves que existem lá. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem e a gente volta com a resposta. Ok? Vamos lá. Na letra A, a resposta é advérbio de dúvida, advérbio de intensidade e advérbio de tempo. Nessa mesma ordem. O má, o talvez, o mais e o cedo. Letra B, advérbio de tempo, hoje. Advérbio de intensidade, o mais. E o advérbio de tempo, outrora. Letra C, advérbio de lugar, aqui. Advérbio de negação, o não. E advérbio de lugar, novamente, o lá. Vamos falar agora sobre verbos. Verbo é uma palavra que expressa ação. Por exemplo, os quatro marchavam em silêncio. O verbo pode expressar estado. O capim estava molhado. Ou pode expressar um fenômeno da natureza. O vento soprava. Ok? A língua é em uso. Observem a frase a seguir. Ela foi transformada do presente para o pretérito do indicativo. A frase no presente. A história encanta a todos. A frase no pretérito do indicativo. A história encantou todo mundo. Agora, você vai reescrever essas duas frases no mesmo modelo que a frase a seguir. A aluna chega muito tarde e... Quando durmo no ponto, eu me dou mal. Um minutinho para responder. Vamos lá? A resposta do primeiro. A aluna chegou... Chega muito tarde. A aluna chegou muito tarde. E do segundo. Quando durmo no ponto, eu me dou mal. Quando dormi no ponto, eu me dei mal. Agora, vamos passar essas duas frases para o pretérito do futuro. Observe. As mensagens chegam com sucesso. No pretérito do futuro, elas ficam. As mensagens chegaram com sucesso. Na primeira. O capim está molhado e... Sabem quem é? Vocês vão transformar essas duas frases para o pretérito do futuro. Ok? Um minutinho. Vamos responder? A resposta da primeira. O capim estava molhado. E a resposta da segunda. Sabiam quem era? Agora, vocês vão passar essas duas frases para... Os verbos das duas frases do futuro, do presente, para o futuro do pretérito do indicativo. Vamos olhar o modelo. Esse é o futuro do presente. Eu voltarei cedo. Vocês vão passar para o pretérito do indicativo. Eu voltaria mais cedo. As frases são... Os campos ficaram molhados de orvalho e... Haverá paz. Um minutinho para vocês passarem essas frases para o pretérito do indicativo. Vamos corrigir? E a resposta do primeiro ficou... Os campos ficariam molhados de orvalho. E a resposta do segundo... Haveria paz. O modo imperativo dos verbos indicam ordem, pedido, conselho e proibição. Pode vir acompanhado ou não de ponto de exclamação. Confira a resposta dele, professor. É o nosso primeiro exemplo. Não faça isso, menino. Henrique, vem aqui e obedeça. Agora é a sua vez de praticar aquilo que aprendemos nessa aula. Olhe a atividade a seguir. Forme frases imperativas com as palavras abaixo, use vírgula e ponto de exclamação. Na letra A nós temos as palavras Helena, trazer, a pulseira e já. Na letra B, Henrique, ficar e tranquilo. Um minutinho para vocês responderem. Vamos olhar a resposta da letra A? Na letra A fica, Helena, traga a pulseira já. E na letra B, Henrique, fique tranquilo. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que um adverbo é uma palavra que modifica o sentido de um verbo, um adjetivo ou de outro adverbo. Depois aprendemos que os adverbos podem ser de lugar, tempo, modo, intensidade, negação ou dúvida. Aprendemos também que o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Por fim, nós aprendemos a identificar e a criar frases usando o modo imperativo. E a nossa aula de hoje foi baseada no livro, Oficina de Escritores para o sétimo ano. E eu espero que vocês tenham gostado muito. E boa prática de português!